Rafael Martins, mais flagrante de assalto a comércio, é isso? Dois homens foram flagrados, Stanley, roubando uma loja de celular por câmeras de segurança. Acompanhe na reportagem. Vamos ver. A loja está vazia quando a dupla de assaltantes chega. Um deles está armado e rende o comerciante. Um cliente aparece na porta, mas é impedido de entrar. A todo momento, o assaltante aponta a arma em direção à vítima. A vítima é obrigada a colocar aparelhos de celular dentro da mochila. De acordo com o dono da loja, dez aparelhos foram roubados. Um prejuízo de três mil reais. A impressão que eu tenho, Rafael, a impressão que eu tenho é que esse crime foi de anteontem, de ontem, do mês passado. Parece notícia repetida, né? É, o jeito é o mesmo. A forma dos bandidos agirem é a mesma, sempre. Que lamentável, né, Estado? Olha lá, eles invadem um espaço relativamente pequeno. Não é isso, Rafael? É isso aí. Colocam a vida do atendente, do proprietário da loja em risco. Capacete no braço, olha lá. É isso aí. E, olha lá, arma em punho. E eu pergunto a você... Mochila nas costas. Rapaz, rapaz, olha a cara do moleque. Olha a cara, a lata do moleque. Tenho certeza absoluta que se a polícia prender, ela vai virar assim, já é um velho conhecido nosso. Porque ninguém faz um ato desse aí sem ter uma destreza, sem ter uma capacidade antiga, sem já saber como agir. Isso tudo, mais uma vez, você que está me assistindo em casa agora, volto a pedir, você do seu trabalho, participe conosco das redes sociais. Graças a Deus, cada dia crescendo mais. A situação só se mantém assim, Rafael, porque, infelizmente, nosso poder público é conivente com quem pratica o crime. Está nem aí para a vítima. Omisso. Nem aí para a vítima. Mas com quem pratica o crime, eles são coniventes. Ah, vem cá.